Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você estiver assistindo essa aula, que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha uma semana maravilhosa, que a gente continue nesse pique, estudando, se dedicando, porque só você tem a ganhar. Mais ninguém. Você que tem tudo a ganhar. Tá? Pra isso que nós estamos aqui. Vamos lá? Hoje nós vamos ver pesquisa de marketing. Nessa quinzena, nosso trabalho é com pesquisa de marketing. Vamos lá? Vamos lá pro cantinho, olha aí. Vamos lá pro cantinho. Vou abrir uma janela. Eu vou tentar fazer diferente a projeção de slides. Vamos ver se dá certo. Ahá! Vamos ver aqui se a gente consegue fazer funcionar a coisa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas e sistema de marketing. Ah, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Deixa eu interromper. Deixa eu voltar aqui. Não deu certo. Não é porque eu não consigo marcar. Eu fiz um teste. E tô filmando com um teste pra vocês verem. Que é a tentativa e erro. Tá? Assim como vocês, nós também estamos numa luta pra conseguir fazer as coisas dar certo. Que, infelizmente, não deu certo. Vamos lá. De novo. Lá vai eu pro cantinho. Aê! Agora vamos nós. Aê! Tô marcando aqui o tempo. Porque senão eu faço aula muito grande. Vamos lá. Hoje nós vamos ver, então, pesquisas e sistemas de informação de marketing. Primeiro, qual que é a importância da informação? Nós estamos numa era onde a gente tem muito dado. Mas muito, 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 muito dado. Vocês não imaginam o tanto de dado que nós temos. Nós temos bastante informação, porém temos pouco conhecimento. Tá? Então, qual que é a ideia? É que a informação seja transformada em conhecimento pra que a empresa possa utilizar esse conhecimento. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a importância dessa informação? Primeiro, que as empresas precisam saber como que vai o seu ambiente de marketing. Que nós vimos e vocês viram, tanto que é importante. Precisa entender como que tá a concorrência. É dessa informação que vem o que a concorrência tá fazendo. É disso aí que a gente vai entender o que a concorrência tá fazendo. E, principalmente, a necessidade dos clientes. Essa eu vou até nem gritar. Por quê? Gente, cliente... Eu vou até voltar. Ó, tô voltando. Cliente, cliente... A gente só sabe o que eles pensam se a gente perguntar. É raro, raro alguém que compra um produto e gosta ou não gosta, que cata o telefone, que liga pra empresa, que manda um e-mail, que manda, que coloca no Twitter, que coloca no Facebook, no Instagram, algum elogio. É raro. A empresa só sabe o que tá acontecendo com o cliente se ela perguntar. Então, o que ela faz? Ela lança a mão da busca de informações através da pesquisa mercadológica. Tá bom? Vamos voltar lá, então. Vamos lá. Pá, pá, pá. Aqui. Voltando, então. Então, ó. Hoje, hoje, os gerentes não precisam de mais informações. Eles precisam das melhores informações. Porque é com essas melhores informações que a gente vai fazer virar conhecimento. Beleza? Então, vamos lá. O que é, então, o sistema de informação de marketing? É um sistema que é feito pra gerar informação que vai gerar conhecimento na área de marketing. Tá? Então, esquece tudo o resto. Eu não tô trabalhando com nenhum outro tipo de pesquisa, a não ser pesquisa mercadológica. A partir de agora, nós vamos entender pra que que serve e como que se faz uma pesquisa mercadológica. Então, o sistema de informação de marketing é um monte de gente. É pessoa, equipamento, coleta, análise, avaliação, distribuição de informação. É um monte de coisa. É tudo. O sistema de informação de marketing é tudo que é envolvido na pesquisa mercadológica. É muito normal, muito comum, a gente confundir o sistema de informação com a empresa que faz a pesquisa ou, então, com um instrumento que é feito a pesquisa. Não. O sistema de informação é todo o conjunto de pessoas, equipamentos, sistemas, métodos, técnicas que vão participar do processo da pesquisa mercadológica. Qual que é a função dele? Identificar as necessidades de informação, gerar a informação e distribuir a informação. Identificar, sim. Muitas vezes, a empresa não faz ideia do que que ela precisa pesquisar no mercado. O que que ela faz? Ela faz uma pesquisa ampla, aberta, para entender o mercado, para depois fazer uma coisa restrita. Tá? Então, primeiro ela vai entender o mercado, para depois ela se restringir. Beleza? Essa que é a ideia do sistema de informação de marketing. Tá? O primeiro passo. Se a empresa já sabe o que ela precisa, ela não faz o primeiro. Ela vai no segundo, que é gerar a informação necessária. Já já a gente vai ver por que que é importante essa ideia da informação necessária. Tá? E o último é distribuir essas informações. Você gerou, você analisou, você fez todo o tratamento e agora vamos distribuir essas informações. O que nós vamos ver é isso. É esse o roteiro da nossa aula. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Olha o sistema de marketing funcionando. Olha que legal. Esse aí é um sistema de marketing em funcionamento. Eu tenho o ambiente de marketing aqui embaixo, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê uma ferramenta que eu possa fazer? Ó, eu tenho... Esse aqui não. Eu tenho o ambiente de marketing aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui. Tá aqui. Tem um ambiente de marketing aqui embaixo. Onde está, ó, mercado-alvo, canais de marketing, concorrente, público e as forças do macroambiente. Estão todas aqui embaixo. E aqui em cima eu tenho toda a parte interna da empresa mercadológica. Tá aqui, bonitinha. Tá? O que eu tenho aqui? O gerente de marketing. E eu tenho a análise, planejamento, implementação e organização e o controle. O ciclo PDCA da gerência de marketing. Isso tudo é o sistema? Isso tudo. A gente costuma confundir muito o sistema só com isso aqui, ó. Eu vou até colocar numa outra forma. A gente costuma confundir muito só com isso aqui. E não é isso aqui. Vou até eu colocar ele... Não, tá. Tá bom. Tá? Não é isso aqui. Não é isso aqui. É muito comum a gente confundir isso aí. Mas não é isso aí. Ah, não tem jeito. Tá? Não é isso aqui. O sistema é tudo. Tudo. Mas, o que mais interessa para nós não é como os gerentes usam, nem o que acontece no ambiente. O que mais interessa para nós é o quadrado, é o retângulo aqui. Que é identificação das informações necessárias. Aí nós vamos para a geração dessas informações, busca de dados internos, inteligência de marketing, análise das informações e pesquisa. Para depois de tudo isso aqui feito, a gente distribuir as informações. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ver basicamente isso aqui. Primeiro, identificação das informações necessárias. Por que eu identifico? Pensa comigo. Fazer uma pesquisa hoje de dados através da internet, barato. Qualquer um faz. Qualquer um busca, qualquer um consegue. É baratinho. Sair à rua para buscar informação é caro. Muito caro. Se é caro sair à rua buscar informação, então eu tenho que pensar muito bem se eu vou ou se eu não vou. Por quê? Porque é caro. É muito caro sair em busca de informação. Então, identificar as informações necessárias, ao identificar, eu estou fazendo uma balança entre o custo e o benefício. Por quê? Porque podem ter muitas informações que os gerentes gostariam ter, mas eles não precisam daquilo tudo. Eles precisam de menos. Então, eu sabendo, eu consigo equilibrar o custo com o benefício da busca por essa informação. Geralmente, a primeira etapa, a gente faz uma etapa interna, com dados internos e com dados da internet, que nós vamos chamar de dados secundários. Já já a gente bate um papo sobre isso. Ou também, vocês já viram em estatística, dados primários e secundários, não viram? Pois bem, a primeira etapa geralmente é com dados secundários. Ou dado interno, ou dado externo, porém de forma secundária. Internet, Sebrae, tem uma empresa chamada AC Nielsen. Ela faz um monte de pesquisa de mercado, de share, de branding, utilizando dados dela, de todas as empresas. Muitos usam os dados da AC Nielsen para saber qual é a sua parte do mercado. Então, eu posso usar dados da AC Nielsen, o Sebrae, o governo federal. O governo tem uma pesquisa que chama PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Isso aí é hoje, talvez, a pesquisa mais concreta brasileira, que mostra mais a nossa realidade. Então, pode usar qualquer uma dessas pesquisas. Qualquer uma. O importante é, e isso é muito importante, tá? O que é? É pegar a informação mais barata possível para eu saber quais serão as informações necessárias que eu vou ter que buscar no mercado. Porque buscar no mercado é caro. E nós vamos ver daqui a pouco o tanto que é caro, tá? Por isso tudo, galera, que a gente tem que pensar e ver. Vou precisar de dado externo? Essas informações que eu obtive servem para mim? Não, não servem. Vou precisar de dado externo? Não vou precisar de dado externo? Isso são coisas que nós vamos fazer. Isso são coisas que cada empresa, cada gerência de marketing, cada gestor decide se vai precisar ou não. Tá bom? Isso para quê? Para baratear o custo da informação. Beleza? Até daqui a pouco a gente volta. E aí Obrigado.